É uma receita super simples, eu vou selar a banana numa frigideira. Agora eu vou flambar aqui com conhaque, em casa você pode flambar com o que você tiver de bebida alcoólica. Adicionar o melace. O restinho de melaço que ficou na colher, eu vou mexer o iogurte. E agora é só montar. Cacau níveis, que você compra já pronto. E pra finalizar com chave de ouro, nada melhor do que um hortelã. E está pronta a sobremesa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí